Muito bem, falando sobre Tetris, nós vamos usar aqui como referência a música Mind Track do James Cullum. Vou usar ela porque é uma música que tem muitos sustenidos, é uma música que ocorre no tom que tem uma quantidade bem grande de sustenidos e às vezes isso parece dificultar um pouco a execução de algumas pessoas. Então, provavelmente eu vou fazer mais de um vídeo a respeito dessa música e nesse primeiro eu vou falar de todos os acordes que acontecem nela de forma bem simples, tá? Então o primeiro acorde que acontece é o Dó sustenido Major 7, Dó sustenido com sétima maior. Então, aqui eu tenho um Dó sustenido, sétima maior, baixa e meio tom. O segundo acorde que acontece nela é o Dó sustenido menor com sétima. Então aqui eu tenho o Dó sustenido menor com sétima. Eu faço uma repetição disso. A propósito, o meu intuito aqui não é fazer exatamente o arranjo que ele está fazendo lá, é explicar essa parte de tétrades usando essa música como referência, tá? O próximo acorde diferente que acontece é o Fá sustenido com sétima maior. Então aqui está o Fá sustenido, sétima maior. Aqui está a oitava, sétima maior. Em seguida, um Fá menor com sétima. E agora já vamos começar a pensar na sobreposição de tríades, tá? Então a terça do Fá é o Lá bemol. São acordes relativos, inclusive. O Fá menor é relativo de Lá bemol. Então eu posso dizer que um Fá menor com sétima é a mesma coisa que um Lá bemol com baixo em Fá, ok? É outra forma de pensar. O próximo acorde é um Lá sustenido menor com sétima. Então, se é um acorde menor, eu sei que aqui está a terça dele. A partir dessa terça eu posso armar um acorde maior, uma tríade maior, que já vai dar como resultado o meu acorde menor com sétima, ok? Então, recapitulando esses cinco primeiros acordes que nós fizemos. Dó sustenido com sétima maior, que acaba aparecendo na tríade que sobrepõe um Fá menor. Ré sustenido menor com sétima, que acaba aparecendo na tríade que sobrepõe um acorde de Fá sustenido maior. Depois, Fá sustenido com sétima maior, que acaba aparecendo na tríade que sobrepõe um Lá sustenido menor. Em seguida, Fá menor com sétima, que acaba aparecendo na tríade que sobrepõe um acorde de Lá bemol. E por fim, nesse primeiro vídeo, Lá sustenido menor com sétima, que aparece na tríade que sobrepõe um acorde de Dó sustenido maior, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns encadeamentos 2-5, que são as cadências interrompidas que acontecem nessa música aqui. Algumas cadências completas, mas vamos falar primeiro sobre a cadência interrompida, que tem uma forma diferente para que a gente execute aqui essas técnicas, tá bom?